Um herói sem precedentes, humilde, que por onde passava, conquistava multidões. Curava os doentes, alimentava os famintos, mas o seu maior poder, o amor, é capaz de restaurar até o coração mais ferido. Um amor tão grande, que deu a sua própria vida pela humanidade, sem pedir nada em troca. Mas que no terceiro dia, provou que nem a morte é capaz de detê-lo. Dias 19 e 20 de outubro, vem aí o Congresso Team da Assembleia de Deus e Topava Norte, com o tema Herói. Bandas e preletor já confirmados. Compartilhe, curta e participe. Breve, na Assembleia de Deus e Topava Norte.